Certa organização, outro dia, porque deixei outro ministro se sentar na plataforma que não pertencia à organização deles, ele disse, traçamos uma linha, deixamos o irmão fora dela, irmão Branham, fora do, fora de nosso círculo. Eu disse, estou traçando outra, tão grande, para trazê-los de volta para dentro novamente. Eu disse, assim, vocês simplesmente não podem me empurrar para fora. Isso mesmo, traçarei uma linha bem acima da de vocês e os trarei de volta. Estão vendo? Isso é para, somos irmãos, não estamos divididos, somos todos um só corpo, certo? Somos cristãos nascidos do seu espírito, lavados em seu sangue. Somos cristãos, devemos agir como cristãos, devemos nos comportar como cristãos, homens e mulheres. Deixe-me dizer-lhes que essa é uma coisa de que nós, a igreja, está com falta hoje, é de se comportar como cristãos.